Fala galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vlog de aqui de viagem pra vocês É o último vlog gente, ah que pena Mas no próximo outro dia eu volto aqui na Serra Negra, beleza gente? Então faz o seguinte gente, vai deixando seus 5 likes, beleza gente? Se inscreva no canal, beleza gente? Ativa no sininho pra notificar os vídeos Demorou? Compartilha esse vídeo que é muito, muito importante, fechou? Então agora fica aí com o videoclipe sensacional desse último vlog de viagem pra vocês aqui Então 3, 2, 1, solta esse baita de videoclipe e é nóis! Tchau! 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 Bom galera, é isso Esse foi o vlog de viagem Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Vai deixando seus 5 likes Beleza gente? Se inscreva no canal Beleza gente? Ativa no sininho Pra notificar os vídeos, demorou E compartilha esse vídeo Que é muito, muito, muito importante Fechou galerinha? Então é isso, muito obrigado vocês Terem assistido, agora esse Último vlog de viagem Foi muito, muito Top, beleza gente? Ah, comenta o que vocês acharam Desse vlog de viagem Mano, é muito, muito top Fechou? Então é isso Muito obrigado vocês terem assistido Galera, valeu gente, forte abraço Valeu, falou E eu fui! Tchau Tchau